Olá, vamos fazer mais um vídeo que eu ainda estou vendo muitas pessoas que não estão conseguindo fazer divulgação ou como divulgar a empresa. Então eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Primeiro nós vamos entrar. Entramos na área restrita. Abriu aqui a sua área restrita. Você vai descer um pouquinho, vai ter lá seu nome, promotor digital ativo e o seu link. Então muito importante isso. Onde é que você vai pegar o link para você poder promover? Aqui. Mas eu não sei o que fazer, mas eu não faço a mínima ideia. Mas vamos ver aqui. Sistema de divulgação. Então nós vamos pegar material para divulgação online. Clica ali. Vai abrir essa página bonita aqui. Nós vamos divulgar. Como é que nós vamos divulgar? Então nós queremos um texto para nós poder divulgar lá na rede social. Então tem aqui, divulgação por e-mail, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Divulgação por link. Divulgação por banner. Divulgação por vídeos. Texto para anunciantes. Anúncios. E material de treinamento. Nós vamos pegar um texto. Então já está tudo prontinho aqui para você. Já vem até o teu link ali. Então é só você copiar. Grande oportunidade de renda extra. Você não precisa comprar nada. Apenas divulgar o serviço da empresa. Nesse sistema você terá ganhos semanais, mensais, chip da Nextel, plano de saúde e muito mais. Você terá total suporte da empresa e o direito ao material de apoio e divulgação. Saiba mais através do site. Então esse aqui é legal. Gostei desse aqui. Vamos usar esse material aqui. Já estou logado aqui. Então vamos compartilhar aqui. Pronto, coloquei lá. Grande oportunidade. Ali está meu link. Já apareceu aqui. Se alguém clicar por aqui, vai direto na minha página da EF. Então o que nós vamos fazer? Compartilhar. Aqui já foi. Eu fiz isso. Não vou ficar repetindo essa mensagem aqui. Então o que eu faço? Coloco essa. Depois eu coloco outra. Depois eu venho. Você vai ver. Olha aqui. Muito interessante isso aqui. Eu tenho aqui uma das postagens minhas. Eu postei ontem isso aqui. Seis pessoas, quatro pessoas. Então eu postei aqui algum texto. E aí eu postei uma mensagem aqui. E acima da mensagem eu tenho um link. Então, as pessoas que virem essa mensagem, algumas pessoas, clicam no meu link. Clicam na minha foto aqui, que é um link que vão ser direcionados lá para a minha página do YouTube. E vão acabar vendo os vídeos que estão lá. Vão gostar de alguns vídeos. Vão comentar alguma coisa. Estou sempre participando dos grupos, dessa forma, das mensagens. Então eu já mostrei como é que eu fiz aqui. Aqui está o vídeo que eu já fiz. Então, como postar nos grupos do Facebook. E aqui está a minha parte. Agora, vamos lá para o Facebook. Aqui, o que você está pensando? Aqui, só vai editar e publicar. Está ali. Só que não fica. Só postamos isso daqui. Bom dia, pessoal. Graças, pessoal. Pronto. É isso que você vai fazer. O que eu tenho que fazer? É isso daqui. Então, agora outra coisa muito interessante. Vamos lá para os e-mails. Eu já estou com a minha conta aqui. Eu já mandei esse e-mail. Agora nós vamos encaminhar ele. Eu também peguei lá do próprio site. Está aqui. Sistema de divulgação. Vamos pegar a divulgação online. Divulgação por e-mail. Vai ter o modelo da divulgação. Você copia. Muda o que tem que mudar. Tem dois modelos aqui. Está aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos apagar isso aqui, porque já foi. Olá. Eu estou usando a conta do Jonathan. Vou usar a conta do Jonathan aqui. Então, aqui estão as informações. Eu fiz um link aqui. Se a pessoa clicar no nome do Jonathan, vai lá para a página. Se você clicar na e-tag, também vai lá para a página. Clicam lá os benefícios. E aí o link do YouTube. Se a pessoa quiser saber mais e tal. Aqui está o cadastro do Jonathan. Vai para lá também. Se clicar no nome do Jonathan, também vai para lá. E aqui o Jonathan, nome dele, link dele, aí os telefones e aqui os contatos. E vamos vir aqui e vamos colar esses e-mails ali. Agora é só enviar. Pronto. Foi. Já mandamos. Já foi o e-mail. Tudo tranquilo. Já fizemos aqui uma divulgação por e-mail. No G+, e no Facebook. Rapidinho. Você viu quanto tempo eu fiz isso? Muito rápido. E no Facebook, não esqueçam, algo muito importante no Facebook, são os grupos. Vou pegar qualquer grupo aqui. Grupo aqui. Grupo de MNN. 9 mil membros. Estamos aqui no grupo. A mesma coisa que postar lá. Só vou copiar, colar aqui. Vamos publicar. Aqui está minha publicação. Muito simples. Muito fácil. Coloque em um grupo, coloque em outro. Ah, Moisés, mas é muito difícil ficar fazendo. Eu tenho um outro vídeo ali que mostra como é que eu faço. Eu posto em 60 grupos em 16 horas. Então, eu posto 59 mensagens em 2 horas. Mas tudo automático. Aqui eu só estou mostrando como é que eu faço e como é que eu consigo resultados. Então, é postando nas redes sociais e e-mail. E-mail dá um resultado fantástico. Então, disponibiliza um tempinho. Faça acontecer. Não esqueçam. Se possível, entrem lá na minha página do YouTube. Eu criei ela faz pouco tempo e já está dando um resultado fantástico. Então, não tem lá. Se inscrevam no canal. Eu coloco aqui, ó. Aqui estão os vídeos recentes. E aqui estão as playlists que eu criei. Então, essa primeira aqui é onde ficam os vídeos da FR. Se tem alguma dúvida, vai lá e procura o vídeo lá. Opa, eu não achei o que eu estou procurando. Bando um e-mail para mim, entra em contato. Aqui são os produtos a qual eu promovo. Aqui são vídeos que eu estava passeando e estava filmando. Estou colocando aqui. O pessoal está curtindo, está gostando. Estão achando engraçado, estão achando divertido. E aqui são alguns tutoriais que eu vou fazer. Algum problema que acontece aí, eu não sei como resolver. Se eu souber como resolver qualquer problema aqui, né? No computador aqui ou qualquer tipo de coisa, eu vou colocar aqui nos tutoriais. Eu agradeço a todos por ter ficado assistindo até agora. Por ter... estar aqui comigo. Espero que... que gostem do vídeo. Espero que eu possa estar ajudando, principalmente meu grupo. Quem viu esse vídeo, foi em primeira mão. Foi o pessoal do meu grupo, porque eu mandei o e-mail primeiro para eles. Depois as outras pessoas vão acabar vendo por indicação deles. Ou vão acabar achando o meu vídeo aqui na internet. Então eu agradeço muito a todos vocês. E peço sim que cada um de nós possa superar os obstáculos que passamos todos os dias. E que a graça de Deus seja sobre as nossas vidas. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.